O secretário-chefe da Casa Civil, Fábio Branco, encaminhou nesta terça-feira à Assembleia Legislativa projeto de lei que viabiliza indenização aos servidores que anteciparem o 13º salário na rede bancária. A partir de agora é negociação política, por certo, o líder do governo fará isso. Tem que haver a publicação, tem que haver as 48 horas para possibilitar um acordo, se houver, para ser levado ao plenário para votação. Fábio Branco destacou que a medida significa que todos os servidores terão acesso ao 13º salário em dia e integralmente sem nenhum prejuízo. Isso vai possibilitar o estudo do servidor a receber o seu 13º, se tudo correr bem até o dia 20, que é o que diz a legislação. O Estado se compromete em custear ao servidor o custo da operação. Então, essa é a diferença de que nós, o ano passado, se parcelou e este ano nós estamos dando essa possibilidade de receber na integral.